Ah, que delícia! Hora de comida é sempre bom aqui no Vida e Saúde. Você não precisa passar à vontade. Se você não pegou a receita desde o começo, entra lá no blog novotempo.com barra Vida e Saúde. Lá você encontra essa receita de crepe e tem também receita de canelone de abobrinha, tem receita de pão sem glúten, tem receita... Ixi, tem uma infinidade de receitas. São receitas lá pra ninguém. Pão de queijo sem queijo, que aliás é campeão. E aí, falando em campeão, eu quero mandar alguns abraços aqui. Quero mandar um abraço pro pessoal lá de Salvador, Salvador que assiste o Vida e Saúde, que ama esse programa. Também quero mandar um abraço pro pessoal lá de Manaus, que tá com a TV aberta. Manaus, querida, seja muito bem-vinda, receba a TV Novo Tempo aí com muito carinho, receba esperança, receba boa alimentação, boa informação. Quero mandar um beijo pra todo mundo, sabe de onde também? Da onde? Maranhão, São Luís do Maranhão. Recebeu a Novo Tempo com tanto carinho aí também. Olha, a gente faz um programa pensando em você. Não importa se você tá em casa, não importa se você tá no escritório, não importa se você tá em casa de madrugada, você perdeu o sono, tá assistindo a gente, fica aqui, porque aqui é segurança, é esperança, é informação de qualidade. E também é comida boa, né, Filipe? Com certeza, sempre gostosa. Vamos lá, então? Vamos pro crepe. O nosso crepe, então, a gente já falou das farinhas, né, que é uma xícara de farinha integral, então foi uma xícara de farinha integral, uma xícara de farinha branca, tudo no liquidificador, tá, gente? E por último a gente vai colocar água e bater, virando assim um crepe delicioso. Temos também uma xícara de aveia em flocos, uma xícara de aveia em flocos, uma xícara de castanha do Pará, uma xícara de castanha do Pará, olha que beleza. Castanha do Brasil, o Lula mudou, né? Não tem jeito. A gente não pode mais falar castanha do Pará. Eu tenho aqui meia xícara de germe de trigo, torradinho. Vou colocar ainda uma colher de tahine. Tahine é aquela pasta de gergelim que a gente compra em qualquer lugar. Bem facinho, não é difícil. Casa árabe, casa síria, né, encontra mais fácil. Encontra mais fácil. Mas no mercado, viu? Todo mercado agora tem aquela seção mais natureba, que tem granola, que tem farinhas. Lá também tem tahine, que eu já vi. Açúcar, as agaves. Quem puder comprar o agave, né? A gente já falou bastante do agave, que é uma planta que dá um sumo natural 100%. Ah, que delícia. Você pode substituir pelo açúcar. Você vai fazer então a massa salgada. Coloquei três colheres de azeite e vou colocar um pouquinho de sal, somente para quebrar então. E a água? São duas xícaras e meia de água. A gente já mede, já vai bater. Você está aprendendo aqui a receita de crepe. Um crepe sem ovo, sem manteiga, sem leite e que funciona. Por que a gente escolhe fazer esses alimentos sem algum desses ingredientes que são de origem animal? Porque são zero de colesterol, são melhor para a saúde. E a diferença, infelizmente, você só vê quando você prova. Não adianta a gente falar e fazer aqui. Se você não fizer em casa, não vai saber o que está perdendo, né, Filipe? Se manifeste. Quem faz em casa e não dá certo, se manifeste. Vai até nossas redes sociais. Diga que a gente vai tentar melhorar, vai tentar entender você. Vai tentar dar dicas. Vai tentar desvendar os mistérios da culinária. Gente, eu só queria esclarecer. Olha, o Filipe vai bater agora aqui. Ele está usando um liquidificador que é super potente. É uma máquina que dificilmente você vai ter em casa. E teve um telespectador que escreveu e falou, Ai, você é maravilhoso, tal, tal, tal. Mas você podia usar o liquidificador mais limpinho. Só esclarecer. O vidro dele é fumê mesmo. O liquidificador é muito bem limpinho. A equipe do Vidro de Saúde é super completa. E não é vidro, né? É um... Um PVC. É um negócio bem resistente, né? Isso, diferente. Pronto. Feito a nossa panqueca. Agora a gente pode fazer, então, fazer a nossa crepe. Vamos mostrar como é que ficou para o pessoal aí que está assistindo? Olha, ela fica, assim, cheia de fibra, assim, mas ela está relativamente mole, né? Mole, mole. Quer ver como colocar no bolzinho diferente? Olha só. Dá para ver aqui como é que a gente ficou. A gente já tem, então, uma forma já aquecida. Posso ver que ela está bem quentinha. Uma frigideira. Uma frigideira. Perdão, uma saltese, como diriam os cozinheiros. E eu vou usar somente um fio de azeite para a gente poder fazer o nosso crepe. Um fiozinho de azeite, não mais que isso. Está ventando aqui na clínica. Vamos ver se o seu fogo vai resistir aqui ao... Será? Fúria do vento. Aguenta, aguenta. Tomara que aguente. Eu vou usar, então, uma xícara de medida. Para a gente fazer um crepe não muito grosso, tá, gente? A gente tem que fazer um crepe fininho. Pronto. Filipe, eu não sei se isso funciona com você, mas em casa, quando eu faço panqueca, inclusive uma receita que tem no site aqui da clínica, que vai polvilho e tal, essa receita... Normalmente, a primeira não dá certo. Quando a gente faz a primeira vez, ela é um pouco mais complicada, realmente. Não, não, não. A primeira, assim, que a gente frita, ela desmonta, ela quebra, ela não dá certo. Eu tenho que fritar umas três ou quatro para funcionar. É, às vezes, acontece mesmo. Não tem jeito. Até a forma esquentar, até a frigideira esquentar, ou algum ponto... Não sei, se a massa que chega no que o glúten fica bom, não sei o que pode ser. O que sempre é bom a gente fazer é deixar que a aveia faça o seu papel. Qual que é o papel da aveia? Ela vai dar aqui essa resistência para a massa quando ela está no fogo. Mas, para isso, ela precisa hidratar. Então, o ideal sempre é você deixar essa massa, depois de bater... Dá uma descansada. 5, 10 minutos, dá uma descansada. Porque aí ela vai dar uma consistência maior e vai deixar com que a sua panqueca fique sempre mais firme. Hum, mas já está cozinhando, olha lá. Dá para pegar aqui que a gente consegue ver do ladinho. Ela já começou a cozinhar, daqui a pouco ela vai soltar as pontinhas. E ela soltando as pontinhas, então a gente vai poder brincar com ela, jogar para cima. E você sabe que a gente não tem somente uma forma de se fazer o crepe, né? A gente pode fazer o crepe redondo, pode fazer o crepe fechado só de uma maneira. Ou até mesmo quadrado. Uma trouxinha, né? Uma trouxinha. Hum, o cheirinho está ficando bom por aqui, hein? Receitas que a gente faz com todo amor e carinho para você. E para que você tenha mais saúde, mas tenha também opções e variedades de experimentar coisas diferentes. Não ficar só ali no arroz integral com feijão, não. Olha quanta coisa diferente dá para fazer num almoço, num jantar, num café da manhã, num café da manhã especial, dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães. É uma ótima pedida, né? Ótimo, perfeito. Para quem está cansado aí de fazer coisa convencional em casa, quer partir para uma coisa diferente, um doce, um salgado. Vamos lá, dar uma viradinha nela? Olha como ela já está ficando. Então a gente vai virando. Pronto, olha como é que está ficando. Vamos lá. Vamos abrir? Vamos lá. Eu vou deixar ela aqui, então. Então a gente vai aprender uma maneira de como a gente pode rechear e moldar o nosso crepe. Pegando daí, vamos fazer uma doce hoje? Isso, eu quero doce. Doce, pronto. Para o meu doce hoje eu vou usar o manjar branco, tá? Dá para pegar aí o manjar branco e geleia de morango. Yummy! Feito aqui na clínica sem açúcar. É. Aquilo não feito com açúcar nenhum, mas somente com mel e morangos. E o manjar a gente já passou. Quem quiser pode buscar no nosso blog. Essa receita aqui é uma receita que dá para usar em vários tipos de sobremesa. Olha lá, gente. A gente pega uma parte do crepe, põe uma colher de manjar, vou colocar uma colher da nossa geleinha e agora eu vou, então... Isso, a gente só recheia uma parte do crepe. Por quê? Porque agora vem a parte de você dobrar ele. Deu para ver? A gente dobrou em dois, dobrou na metade e agora depois da metade a gente vai fazer um triângulo. Olha que bonito. Se você apertar ele um pouquinho, olha como ele vai vazar um pouco atrás. Dá para ver daí? Quer usar? Com essa vasodinha a gente vai, então, separar aqui. E tem que decorar, né, gente? Comida tem que estar bem apresentada, bem linda. É praticamente um Romeo e Julieta natureba. Naturebíssima. Pronto. Aí está, então, o nosso... Crepe. Crepe docinho. Felipe tem aqui também creme de leite de soja, que dá para você salpicar, dá para enfeitar. Se quiser colocar uma daquelas florzinhas comestíveis, dá para fazer a moda aqui que quiser, né? Agora vem a parte triste, a parte que eu provo, você fica com vontade, a parte que desperta em você o desejo de preparar essa receita aí em casa. Mas, faz parte do meu trabalho, gente, comer isso aqui e degustar essas delícias e dizer para você se vale a pena fazer em casa ou não. Hum! Receita fácil, gostosa, de crepe com vários recheios. Faça em casa. Nos mande do que você mais gostou. Quem sabe a gente não pode fazer aqui também, ao vivo, para você ver um crepe diferente. Vai falando aí, Felipe. Está me dando água na boca também. Acho que eu fiz, mas eu também estou com água na boca. Não tem jeito. Muito bom. Maravilhoso. Olha, uma receita... Você não provou aqui, mas com certeza você já fez de coco. Não dá para fazer com damasco, dá para fazer com... Nossa, um milhão de opções. Fruta fresca e os salgados também. Com certeza. Felipe, obrigada mais uma vez. O Felipe sempre traz receitas para deixar o seu dia muito melhor. Então aproveita essas receitas. A semana está só começando, hoje é segunda-feira. Não esquece, é Deus quem efetua em você tanto o querer como o efetuar. Esse tipo de comida aqui, você precisa estar disposto a experimentar. Tem gente que já tem preconceito e fala, não quero nem provar. Não, não é para mim, não é para mim. Não tem gosto. Deus vai colocar em você o querer e o efetuar. Você vai poder provar isso aqui com muita alegria e disposição no coração. A semana está só começando. Eu espero você amanhã às quatro e meia da tarde. Não se esquece que tem reprise às onze e meia da manhã e uma e meia da manhã também. Um abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.